Oi, tudo bem? Meu nome é Sky Smith, vou falar do filme O Pássaros O Alvo 2 Esse filme é de 2016, é um filme de ação Wes, é um lutador de artes marciais, aposentado que recebe uma proposta ionária para um torneio especial de Nimi Amar Ao chegar, descobre que foi uma vítima de uma mardilha, pois agora é alvo dos ricaços em uma castada humana sádica Esse filme foi lançado em 6 de setembro de 2016, lançado em DVD em 6 de setembro de 2016, nos Estados Unidos O nome original do filme é Hard Target 2 O nome original do filme é inglês Se você gostou, curte, inscreva no canal para ter mais notícias Tente fã, para o filme do céu Tchau Tchau